Os gatinhos abandonados só querem carinho e quando a comida chega é festa, mas nem todo mundo quer ajudar não. Já foram registradas duas matanças de animais que ficam nessa área da cidade, no Rio das Bicas, espaço que agora passou a ser chamado de a Praça dos Gatos. A primeira aconteceu em novembro do ano passado e a última já nos primeiros dias de 2017. O deputado estadual Welton do Curso está acompanhando o caso e cobrando providências. Segundo o depoimento de moradores do local, existem pessoas que levam cachorros para atacar e matar os gatos. Então já é a segunda matança de animais, a segunda chacina de animais e não se toma nenhuma providência. Então nós provocamos, fizemos uma provocação ao Ministério Público, o Ministério Público já tem adotado algumas medidas, seja de investigação, de prevenção, também a Prefeitura de São Luís. Nós temos tomado a iniciativa de fazer essas cobranças porque nós já realizamos uma audiência pública em 2015. E fruto dessa audiência pública nós coletamos algumas informações que são importantes e temos repassado para a Prefeitura de São Luís, para o Ministério Público, a Delegacia de Meio Ambiente e principalmente uma rede de proteção animal, que possamos ter um equilíbrio da fauma, retirar essa quantidade de animais abandonados nas ruas em São Luís. Em São Luís, segundo o deputado, são aproximadamente 15 mil animais abandonados. Ele propôs ainda a criação do Programa de Proteção Animal, além de cobrar ações da Prefeitura de São Luís. Nós estamos realizando uma outra audiência pública, será realizada no dia 1º de fevereiro, com o Ministério Público, com a Prefeitura de São Luís, com a Alegacia de Meio Ambiente, para que juntos possamos discutir e inclusive apresentar soluções, as alternativas para a solução do problema. Nós não podemos permitir que mais de 15 mil animais continuem abandonados nas ruas em São Luís. E principalmente, é um problema de saúde pública.